Quase todos os celulares que estão saindo, estão saindo com um chip virtual dentro do próprio celular. E aí vem a pergunta, né? Como usar esse chip virtual? Então é um substituto do chip físico, que a gente compra lá na operadora de telefonia, né? Pode ser na TIM, na Vivo, na Claro, você vai lá, compra o chipzinho, agora não vai precisar mais. Dentro do próprio celular, você tem um chip virtual, que é o eSIM, né? O SIM, o chip virtual, beleza? Então agora você vai aprender como utilizar, né? Como ativar esse novo chip no seu celular. Quando a gente fala de chip, não são todos os celulares que ainda tem esse chip. Então é importante você saber qual celular tem. E como que eu fico sabendo? Você vai olhar nas configurações do celular. Então você vai arrastar aqui para baixo e apertar na engrenagem do seu celular. E aqui dentro, você entra em conexões. E dentro de conexões, você procura algo relacionado ao chip virtual. No meu caso, ele fica aqui, ó. Gerenciador de chip. E vai ter aqui, adicionar e SIM. Tá vendo? Aqui embaixo. Na verdade, aqui no meio, né? Adicionar e SIM. Então esse aqui é o chip virtual, que dá para você colocar no seu celular e ativar. Tá bom? É claro, né? Niki, ele vai estar ocultando aqui os números. Mas como que adiciona? Você vai dar um toque em cima desse eSIM. Ele vai te avisar que vai ser desativado o chip 2 temporariamente. E você dá o OK. E nesse momento, ele vai abrir as opções que você tem para adicionar um novo chip. Então ou você procura um eSIM. E aí no caso, é um que você pode baixar ou receber direto da operadora. Ou você lê o QR Code. Essa opção aqui é a mais comum, tá? Então quando você faz um plano, por exemplo, na Claro. Você chega na Claro e faz um plano de telefonia de chip virtual. Lá no site vai ter um QR Code para você escanear com o seu celular. E aí escaneando aquele chip, vai aparecer um aviso falando. Um chip novo virtual foi encontrado. Você quer adicionar no seu telefone? Aí você confirma e pronto. O processo vai ser finalizado. Então é muito simples, tá? Muito simples e muito fácil e muito rápido, tá? Depois de ativar, esse chip vai ficar disponível aqui no meio dos seus chips telefônicos, tá? Então é um chip virtual que você tem dentro do próprio celular. E esse não dá para você tirar do celular não, tá? Esse fica lá dentro mesmo. Ah, Bruno, mas se eu quiser mudar de operadora, dá para mudar esse chip? Dá. Por ele ser virtual, se você mudar de operadora, mudar de número, você realiza basicamente o mesmo procedimento e troca um chip de uma operadora para outra operadora ou para outro número aí no seu celular. Os celulares mais novos estão saindo com esse recurso, tá? Não são todos os celulares, mas a maioria aí dos novos, principalmente os celulares topo de linha, estão saindo com esse recurso. Aqui é o Bruno Siqueira. E se você assistiu esse vídeo e quer aprender mais sobre o seu celular, eu tenho uma boa notícia para você. Nos dias 8, 10 e 12 de janeiro, eu vou fazer o curso gratuito desvendando o seu celular. Vai ser um curso online e ao vivo comigo, para você desvendar todos os segredos do seu aparelho celular. Eu vou te provar que você pode fazer coisas incríveis com o seu celular, sem pedir ajuda toda hora. Vão ser 3 aulas para você já começar o ano de 2024, aprendendo coisas novas sobre o seu celular. Você vai aprender como navegar pelo seu celular com confiança, quais são as configurações e recursos que vão facilitar a sua vida e tornar o uso do seu celular ainda mais fácil. Eu também vou te mostrar como economizar a memória do seu celular, guardar suas fotos na nuvem para nunca mais perder e ainda como transformar o seu celular na sua própria assistente virtual. Para ele te lembrar dos seus compromissos e afazeres importantes. Para participar desse curso, é muito simples e rápido. Basta acessar a descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário fixado e clicar no link para acessar a página. Colocar o seu nome e e-mail e pronto! Você já vai receber todos os avisos do curso gratuito e também vai receber o link das aulas. Te vejo no curso, hein? Até lá!